Samba Samba É o delírio que o povo sentou Que nasce da alma sem pele e sem dor Com simplicidade não sendo curar Fazendo da nossa alegria Seu hábito natural O samba correce no fundo do nosso canal E de sangue é pra você O filho a falar, a criticar Querendo salvar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correce no lado de lá Solteira não há pra nos impedir Você não sabe mas tem que aplaudir Esse samba é pra você O filho a falar, a criticar Querendo salvar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correce no lado de lá Solteira não há pra nos impedir Você não sabe mas tem que aplaudir O samba Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazer de tudo pra silenciar A batucada dos nossos cantãs Falou serenão da batucada Falou serenão da batucada Falou serenão da batucada Esse é o nosso fundo de quintal Isso é pra você Lá no cacique de rampas o bicho pega toda hora Vamos no balde Eu parei, parei na levada desse tantã Na hora desse tantã Só vim conhecer e fiquei Assim que é assim E agora que já desmontou, mãe Gostei, só saio depois do fim E a sorte, e a sorte Provando que é minha, provando que é minha fã Um bruto bonito sorriu pra mim, pra mim Pra ter sempre a tristeza O sombra é o melhor de vão Me faz esquecer o que é ruim, o que é ruim No samba só tem a linha No samba só tem o mamã Eu conto ao simbolo Olha a palma da mão Cavaco, vale a viola O sombra é forte e pular Com o fio da terra é o bandeiro O sombra vai continuar Mais um partido, é um samba doente pra aquele prodigo A galera na palma da mão Faz o samba doente pra mim, o samba doente pra mim O sombra é forte e pular É poeira e pardeiro O sombra vai continuar Mais um partido, é um samba doente pra aquele prodigo O sombra é o samba doente pra aquele prodigo Muita alegria Que a galera na palma da mão Mais um samba doente pra aquele proente pra mim O sombra é o samba doente pra quem é A galera na palma da mão E agora que já te contou o manhã Hoje só sai depois do fim E a sorte Nós te provamos que é minha van Um pronto bonito sorriu pra mim Pra vencer minha tristeza O samba é o melhor divã Que faz esquecer tudo que é ruim Nos sábados até alegria Nos sábados até bababã Perguntam se faltam tudo que sim Com o cavalo e viola O samba vai continuar Com o Ica e Bandeiro O samba vai continuar Faz um partido ou o samba doente Pra aquele brotinho chorar E a galera na palma da mamãe O samba vai continuar Com o Ica e Bandeiro O samba vai continuar Com o Ica e Bandeiro O samba vai continuar Faz um partido ou o samba doente Pra aquele brotinho chorar E a galera na palma da mamãe O samba vai continuar E a galera na palma da mamãe O samba vai continuar E a galera na palma da mamãe O samba vai continuar Seja na Vila da Penha Madureiro ou Inajá E a galera na palma da mamãe O samba vai continuar E a galera na palma da mamãe O samba vai continuar E a galera na palma da mamãe O samba vai continuar E a galera na palma da mamãe O samba vai continuar E a galera na palma da mamãe O samba vai continuar E a galera na palma da mamãe O samba vai continuar E a galera na palma da mamãe E a galera na palma da mamãe Vamos lá, vamos lá Quem gostou dá uma espalmada aí Valeu rapaziada, um beijo no coração de geral Só que é a festa do Rio de Janeiro Em homenagem ao fundo de Quintão Valeu, fui presidente Amado